Fala seus loucos, liga aí que hoje vem porrada O mercado motociclístico sempre vive em ascensão, né? Na maioria das vezes você vê aí que o mercado motociclístico tá bombado Com vendas de motos em crescimento, todo mundo vendendo, todo mundo feliz e tudo Mas e a Harley Davidson, cara? Como é que tá a Harley Davidson? Ainda mais que fechou agora o trimestre, o quarto trimestre Como é que a Harley tá? Primeiro vamos falar como é que se cria um legado, ainda mais no motociclismo ou em qualquer outra coisa A coisa vem de baixo, né? Vem lá de pequeno e vai crescendo Você começa a andar de bicicleta, você gosta de andar de bicicleta Aí você vê as motos andando na rua, você se identifica com moto E aí você acaba andando com moto E o que acontece? Normalmente você vê motos que te interessam Grandes, bonitas e fala Pô, eu vou querer uma dessa Só que essa moto grande e bonita que você se interessou Ela é de uma marca A, B ou C Uma marca X Você fala, pô, essa marca é a marca da moto que eu gosto E aí você fica com aquilo na cabeça E aí é um belo dia, você tem um dinheirinho E você sabe que aquela marca da moto que você gosta Tem motos com preços acessíveis e condizentes Pra você comprar Antes de continuar com o vídeo, é só me apresentar, né? Esse é o Flávio Terra do canal Los Condes Custom Obrigado por vocês estarem aí com a gente Vamos seguir Então, você entra E aí você escolhe uma moto E vai, vamos dizer assim Vamos definir isso como Jornada do herói motociclista Olha a jornada do motociclista Então o que você faz? Você escolhe a moto Olha aquela marca legal E vai traçando o teu caminho Aí você compra uma moto de menor cilindrada Uma moto com uma cilindrada mais baixa Com preço mais acessível Mas já atrelada àquela marca Que te agradou Lá atrás, quando você era pequena E foi ver ela E aí você vai com ela Comprar uma moto pequena Você tá lá com seus 18, 20 anos E aí você vai trabalhando A tua vida vai melhorando E aí você vai Subindo os degraus Aquela moto já tá pequena Você tá numa condição melhor Daí você pega e compra outra moto Com uma cilindrada maior Você tá numa condição melhor Aí você vai comprar outra moto E vai indo E aí quando você chega nos seus 35, 40 anos Aquela caminhada da vida já tá começando a ficar um pouco melhor Lógico que a gente tá falando disso aí no mundo ideal Que as pessoas vão trabalhando Vão conquistando e vão melhorando de vida E aí você finalmente consegue conquistar aquela moto Que você sonhava lá atrás Óbvio que a moto já melhor Já mais avançada E finalmente você vai ter a moto Que você olhou Quando você tinha lá 10 anos Lá atrás E aí eu fico pensando no que acontece hoje com a Harley Davidson Eu falei isso até Numa live que eu fiz junto com o Daniel E a Harley hoje A gente pensa assim A moto Custa de entrada hoje da Harley Davidson Custa 100 mil reais A Knight Davidson Custa 100 mil reais Aí eu fico pensando o seguinte Cara Quem que vai comprar Como é que a Harley vai continuar seguindo o legado dela Se a moto de entrada começa de 100 mil reais Ah, mas o cara pode comprar uma semi nova Uma usada Mas cara A partir do momento que a Subiu o preço de tudo Hoje você não acha uma Harley por menos de 40 mil reais 45 mil reais Dos 38 mil reais pra cima Ah, é dinheiro? É dinheiro, cara Pensa Hoje, lógico A maioria de vocês que estão assistindo aqui Já estão numa situação confortável de vida E fala Pô, ainda dá pra comprar Mas pensa quando você tinha 20 anos Quando você tinha 18 anos Quando você tinha 25 anos Correria Pagando faculdade Trabalhando Pra conseguir a vida Você vai conseguir comprar uma moto dessa? Muita gente não vai comprar Ah, daí vai sair e falar Pô, mas tá de acordo Tá ok Porque a ideia da Harley Deve ser a política nova dela Não é Fazer moto pra todos Ok Só que Nós Que temos uma moto hoje Nós estamos envelhecendo Então a nossa geração daqui a pouco Vai parar de andar de moto Espero que demore muito pra andar de moto E aí o jovem que tá começando a vida dele Ele vai pensar assim Pô, Harley é moto de velho Porque só tem velho andando E os velhos todos cansados Barrigudo Né Que a gente vai ficar assim Já Muitos já estão ficando A gente vai ficar E aí ele não associa a marca Com um lifestyle bacana Que ele quer fazer Que ele quer fazer parte Que ele queira fazer parte E aí ele fica assim, ó Curioso Olhando E não vai fazer parte do negócio, cara Entendeu? Precisa Lógico que eu não sou Eu tô falando isso aí É uma coisa meio matemática A gente tem que começar Eu penso na minha sequência Vamos supor Vamos colocar aí o exemplo Eu comecei a andar numa FS1 da Yamaha Uma cinquentinha Daí Yamaha Pra mim era moto bacana Dois tempos Moto braba Andava forte E aí foi RD A FS1 cinquentinha Pra uma RD200 E eu mirava em qual A minha moto Dos sonhos Era uma Honda 750 Da época, né? A 7 Galo Ou A RD350 A famosa Viúva Negra A Viúva Negra Original E aí o que aconteceu? Eu fui da RD Cinquentinha Pra uma RD200 Depois veio as DT180 Eu fui pra DT180 Outra DT180 Até Teve Um momento Eu andei de XLX 350 Mas não gostei Aí apareceu A minha chance A minha oportunidade Lá no início Dos anos 90 De comprar Bem no Em 1990 De comprar Uma RD350 Que era a moto Que eu queria Conclusão Eu Dos 14 Até os 23 24 anos Eu fui mirando Na moto Aí Com 23, 24 anos Que é 1924 anos Eu comprei RD350 Mas porque Eu era um Eu consegui conquistar Fui subindo Os degrauzinhos Devagarzinho Consegui conquistar Agora Uma RD350 Naquela época Não era O equivalente A 100 mil reais Hoje Né Então aí você vê Depois a gente Foi mudando de moto Mas Você cria Fidelidade a marca Começando lá de trás Né E aí no caso Da Harley Davidson Como é que você vai Criar a fidelidade a marca Se As Sportster Que eram as motos Supostamente de entrada Saíram do mercado Por uma questão De poluente E tudo E a substituta Dela Veio a Nightster Que já é Custa 100 mil reais E Pra gravar Né Cara Não é O Twin Can Né Não é É o Já o motor Revolution Max Que tem uma batida Completamente diferente Da Harley Davidson Que tem Já A moto Já é Forrada De tecnologia Com A moto É uma moto Diferente Tem a chanfro Harley Davidson Lá Mas perdeu Todo o charme Que nós Puristas Né Gostava Até aí Isso é uma questão De gosto pessoal Mas e aí Como é que fica As pessoas Que tem 20 30 anos Para comprar Uma moto Dessa Como é que fica E no mundo Que a gente Vive hoje Como é que fica Eu acabei de ver Eu acabei de ver Uma matéria Da Reuters Falando Que a Harley Nesse Último Quadrimestre Não sei se é Trimestre Ou quadrimestre Está baixando Eles estão com Estoques menores Controlando O O Estoque deles O inventário deles De moto Tudo A quantidade De estoque Que eles têm E aumentar A margem De lucro E reduzir A produção Então quer dizer A política Da Harley É aquela Que a gente Já está sabendo Que são Menos motos Para pouquíssimas Pessoas E muito especiais Mas ok Entendo Mas e aí Velho E a geração Que está vindo O pessoal Que está aqui Vai continuar comprando Só que a gente Está ficando velho E aí Vai embora Com a gente A marca Uma marca De 120 anos Vai embora Com a gente Não vai ter Ninguém Para dar continuidade Vou dar um exemplo BMW Aqui no Brasil A BMW Que seria É um concorrente Moto Premium Como a Harley Davidson É A BMW Você vai lá E você quer Comprar uma 300 cilindradas Tem lá A GS 310 Para você comprar Ou a GS Ou tem aquela Versão mais esportiva Também De 300 cilindradas Então quer dizer Você consegue Comprar a moto E já Continuar A tua caminhada A tua jornada Até chegar Na Na RT Na RT Ou na GS De 90 Ou na Aquela Túnem que eu esqueci O nome Dela Enfim A Honda Ela faz o que? Você compra Desde a Pop 100 Eu não sei qual Modo de entrada Até uma Gold Wing Então você tem um line-up Que o cara Que se for fiel A marca Ele vai ficar Do começo ao fim A Triumph Você agora Vai ter a moto A Scrumber De 400 cilindradas Até você comprar Uma Tiger Ou uma outra Qualquer que você queira Então Isso aí Alimenta o que? Quem está começando O motociclismo E vai alimentando ele Durante toda a jornada dele Como motociclista E como ser humano E a Harley Cara Como é que vai fazer com isso? Isso é uma É um pensamento Que eu tenho aqui Eu acho que vai ficar Para todo mundo Prestar atenção Qual é a sua opinião? O que você acha A Harley está fazendo certo? E outra Pelo que eu vi ali Na matéria da Reuters As coisas estão indo bem Mas não estão indo muito bem Então Eles estão tentando As ações Acho que subiram um pouquinho Mas o lucro diminuiu E as vendas estão diminuindo E eles atribuem isso A taxa de juros alta Lá nos Estados Unidos Cara Se a taxa de juros está alta Lá nos Estados Unidos Nem vamos falar da nossa aqui Então Eu Estava pensando isso E queria saber de vocês Vocês concordam comigo Que essa aí Essa estratégia Que a Harley Davidson Está fazendo Pode vir A matar a marca? Será? Eu estou achando Que a marca Vai embora com a gente Última geração Aí Ou então Peixão que está vindo aí Porque Não tem como Um ser humano comum Na faixa dos 20 20 e poucos anos Ainda mais Para essas gerações novas Que estão Pouco se importando Com moto Com carro e tudo Na hora que você pode Vender um lifestyle E fazer uma coisa bacana E mostrar para eles O mundo do motociclismo Que é bem bacana A Harley está ficando de fora Fica a dica aí, né? Depois eu quero ouvir A tua opinião Beleza? Valeu aí galera Sou Flávio Terra Do canal Los Contes Curtiu o vídeo? Considere se inscrever Deixe o like Compartilhe aí Para a galera aí Até para a gente Ter mais opiniões Tá? Abraço para todo mundo aí Até a próxima aí Suga Los Contes